Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação na Guatemala. Primeiro eu vou ler a mensagem, vocês estão vendo aí o filme do resgate, e a mensagem nos diz assim, olha só que interessante, eu quero que você perceba a inversão de valores que as testemunhas de Jeová criam por conta dos devaneios do corpo governante. Sabe, depois eu vou tentar trazer uma ilustração mais ou menos em cima deste assunto, mas eu quero que vocês primeiro ouçam a notícia que está circulando, vocês estão vendo aí pessoas sendo socorridas, conforme diz uma música música de uma famosa, de um famoso grupo conhecido aqui no Brasil, Nenhuma Ideia Vale Uma Vida, Música dos Titãs. Mas eu quero que vocês prestem atenção em uma ideia e quero que vocês vejam, quem está salvando essas pessoas é o exército da Guatemala, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa muito importante e quero que vocês vejam a inversão de valores criada pelas testemunhas de Jeová a partir da falta de neurônios que eles têm por conta do corpo governante comer completamente o cérebro deles, tá legal? Então presta bastante atenção, eu quero considerar alguns aspectos importantes com vocês, tá bom? Então tá aí, todo mundo salvo, todo mundo bonitinho, tá? Então vamos lá. Está escrito, nossos irmãos da Guatemala que foram resgatados pelo exército. Devido à emergência nacional do furacão, suas casas foram inundadas. Então o exército destacou, junto com as autoridades locais, que todos os resgatados que eram testemunhas de Jeová tinham mochilas como provisões, documentos e pertences. Que tal? Um exemplo de obediência por ter a mochila pronta pode ser vista no vídeo, que é esse vídeo que você está vendo aí, essas testemunhas sendo resgatadas. Então vamos fazer algumas perguntas para a pessoa sem neurônios que escreveu essa mensagem. Mochilas, sem o exército da Guatemala, teria servido para quê? Vamos fazer essa pergunta de novo? Mochilas, sem o exército da Guatemala, resgatando essas pessoas de helicóptero, teria servido para quê? Ou seja, as mochilas não serviram para nada. Simplesmente nada. Mas eles exaltam, eles invertem os valores. Agora é interessante que essas mesmas testemunhas que foram salvas pelo exército da Guatemala são os mesmos que não podem servir o exército para ajudar a salvar a vida de outros. Aí agora eu faço como disse o vídeo. Que tal? Exemplo de obediência? Nenhum. Porque, por exemplo, o que é que o exército da Guatemala está fazendo? Salvando vidas. E o que é que as testemunhas normalmente fazem nessas ocasiões? Ajudam somente aos seus próprios. É lamentável a inversão de valores. Primeiro, não servem ao exército, mas querem se prevalecer e dizer que foram elogiados pelo exército porque eles tinham mochilas. Dá para você compreender onde está a história? Esses que estão aí, desesperados, em cima do telhado, talvez tivessem morrido com a mochila nas costas. Se o exército que eles não servem, se o exército que eles repudiam, não tivesse tido compaixão e salvado essas pessoas. É lamentável como pessoas, em pleno século XXI, pessoas relativamente inteligentes, ainda acreditam em palavras vazias de um grupo de homens que colocou na cabeça deles que as tais mochilas poderão servir para salvá-los. Mochila sem exército, eles estariam todos afogados, estariam mortos com as suas mochilas nas costas. Tá bom? Bom, eu quero aproveitar e lembrar para você duas coisas. Primeiro, eu quero lembrar você do nosso livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Ancião, por que é importante esse livro? Bom, para ajudar a você entender esta inversão de valores que você está vendo aí. Por isso que ele é importante. Esse livro vai ajudar você a entender todas as falsas doutrinas das testemunhas de Jeová. Esse livro vai ajudar você a entender o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Esse livro vai ajudar você a entender que tudo aquilo que você aprendeu está errado. É um livro que realmente vai fazer toda a diferença na sua vida. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Basta você mandar para mim a palavra correio para o WhatsApp 19-989-905-206. 19-989-905-206. Manda a palavra correio. Ancião, eu quero esse livro, mas eu quero ele digital. Como que eu faço? É muito simples. Você pode simplesmente mandar aí no vídeo que você está vendo o seu dedinho na palavra digital. E aí vai abrir para você a opção de você fazer o pedido do livro digital. Olha que legal. Eu também quero lembrar a vocês que nós estamos na campanha do novo livro. Gente, aproveita. O novo livro Tempo do Fim está ficando simplesmente fantástico. Nesse novo livro, você vai aprender coisas maravilhosas. Nesse novo livro, você vai ver que tudo o que você aprendeu com as testemunhas de Jeová era realmente um barco furado. Você vai aprender muito. Eu achei interessante que uma pessoa, ontem, fez um comentário no vídeo que eu falei sobre a profecia de Daniel 9-24. Ela fez um comentário dizendo que, puxa vida, onde já se viu Daniel 9-24? Não se aplicar ao Messias. E aí usou algumas palavras desaforadas. Eu acho interessante que as pessoas não estudam. As pessoas não pesquisam e, pelo fato de não estudarem, de não pesquisarem, ainda acabam falando besteiras para os outros. Portanto, esse novo livro vai te ajudar bastante a compreender que tudo o que você aprendeu com a Torre de Vigia está errado. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Basta você mandar a palavra último. Aliás, a palavra depósito agora. Não é mais a palavra último. Basta você mandar a palavra depósito e eu vou enviar para você as orientações de como você vai fazer. Esse livro vai custar só R$ 70,00, tá bom? E eu tenho certeza que ele vai ser uma benção na sua vida. Tá legal? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero lembrar vocês que às 21 horas, presta atenção, às 21 horas eu terei aí uma live com a Bela, exatamente, a Belíssima, lá da Paraíba. Ela que vai falar bastante para a gente sobre o momento. Ela saiu da organização, não foi desassociada, voltou e hoje ela vive um verdadeiro inferno em vida. Tudo isso e muito mais hoje às 21 horas. Você não pode perder, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite em nome de Jesus.